Sejam bem-vindos a mais um workshop aqui na nossa loja de Sintra. Participo neste workshop já há muitos anos e comecei a vir porque achei que precisava de não estar dependente de terceiros para fazer as coisas. Portanto, eu aqui não estou cá só para ensinar, estou também para aprender. Isto é quase uma partilha de saberes, não é? Obrigado.